E aí pessoal, de boa rada, deixa aqui como é que vocês estão, vamos pra tentativa número 3, que nojo né Ai, ai, ai Tentativa número 3, triste a nossa sorte até agora né cara, que tipo, nós tava bem, só começamos a, não sei porque, loquear e se ferramos, basicamente isso né Agora que item pode nos levar pra vitória né cara, é, é, vamos ter que ver agora, se vai brilhar um item legal pra nós E lembrando, opa, esse aqui é legal, deixa eu ver Na descrição desse vídeo jovens, como sempre Tá, o link para o sorteio de jogos, se você não sabia, sim Vamos sortear jogos aqui nesse canal Começamos bem, começamos bem, já saiu mandando fogo velho Ei Radeshi, tu é um gênio cara Puta que pariu né velho Tirando a minha nubice inicial já né cara Tem um link aí Que Que vai levar pra um formulário tá, que tu vai poder Pegar e... Meu Deus cara, eu to me decepcionando comigo Mas ai na descrição vai ter um link tá, que vai levar pra um formulário do Google, onde tu vai poder se cadastrar Cadastrar é uma maneira de dizer né cara Mas que tu vai conseguir ajeitar pra participar ai né cara Do concurso, é bem simples, é bem fácil, não tem muita frescura né Talvez eu pegue tudo ali E essa desgraça explode Vamos lá, tirinhos pequenos pra ir longe O bom que isso aqui atravessa a parede cara Daí tu se contou Eu to só me errando nas palavras cara Puta que pariu né Deve ser a grande vontade Filho da mãe, filho da mãe A grande vontade que eu to De pegar esse item maldito cara Meu Deus cara, eu to me errando todo velho Eu to falando besteira Meu Deus do céu cara Alguém me ajuda Duas chaves, beleza Pois é velho Ai 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 Vamos descer mesmo Cuidado Hadeshi, cuidado velho Meu Deus, desculpa ai gente Eu to ficando muito tensa Porque não ta Já é muitas tentativas Pra quem já viu os outros episódios, tá ligado Pra tentar conseguir fazer isso de uma vez E eu só to fazendo uma cagada atrás da outra velho Chega a ser ridículo o bagulho Nós vamos te usar velho Nós vamos te usar Só que eu vou usar eles na sala do boss sempre, tá ligado Eu não vou ficar Porque tem a chance de entrar num lugar muito bom Né, usando esse teleporte Sem problema Mas tem Ah cara, eu gelo quando eu entro nessa sala Não se queja NãoB é 아닌 Não me dá dano Não me dar dano Não me dá dano Por favor Não me dá dano Filho da mãe Ah, porra do céu, velho Tá, tem chance de a gente conseguir uma coisa com o teleporte, velho Vamos acreditar que o teleporte vai ajudar Vamos entrar no Devil Rune Ai, 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 velho Cara, só que falta agora tá voltando aí Eu vejo uma pedra marcada, velho Eu vou ficar puto na cara Quer saber? Pra ganhar nós temos que arriscar Nada, filha da mãe Ah, é, eu tenho várias chances aqui, né Porque eu tenho baterias Aqui tinha, velho Vamos pegar Garantias, né, velho Nós queremos garantias Aqui de novo Beleza Ah, pai do céu, cara Tenso, tenso, tenso Conseguimos um coração de Soul Heart, pelo menos, então Toda hora que eu estou indo nessa sala, velho Ali dá pra usar duas chaves, mas só que vai ser as chaves pro bagulho lá do... Ui, 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 cara Eu tava rezando pra esse bicho não ir na minha cola ali E ele explode Vai, vai Meu Deus Oh, carai Oh, carai Nossa, que maravilha de boa Abre o carão Ah, que sorte, velho Nossa, conta chave, velho Tá, aquilo dali eu não sei o que é, eu não vou arriscar E eu acho que aquele meu bandejo, ele me salvou, velho Meu Deus Nessa sala eu gostava de ter pedra marcada, agora por que que eu não tô... Meu pai do céu, meu pai do céu Ui, ai, ai Tá, ah Pensa, Radesha, onde é que tu não foi Vamo lá, velho Consegue fazer isso, cara Já foi tantas tentativas que eu tô entrando em desespero já Temos sete bombas, podemos colocar aqui Aí, moleque Mais bombas Dá pra pular pra essa sala da cá, então Pegar uma pill Ah, retrovision é uma bosta, cara Somente pra mim aqui, né Ele vai ficar, tipo, desfocando a imagem, tá ligado Já é 2D estranha a imagem O cara vai desfocar mais a imagem ainda Nossa, velho Tem certas horas que eu penso que, nossa Como eu devia ter ido direto pro boss junto, tá ligado Entra aqui Sério isso, um outro Isso aí não me ajuda em nada, muito menos isso Estompe Estompe, pode ser... Joker Isso, mesmo que eu ferro uma hora eu vou poder usar ele, velho Tá, eu tô falando de loucura aqui Você deve estar pensando, mas que diabo é um Joker, cara Que que é isso O Joker é a única carta do jogo Que te teleporta direto pro Devil Rump Tá ligado Então, tipo, sabendo que ela tá na partida, velho É uma puta coisa já Que perigo Que perigo Só morre, infeliz Só morre Tá Muito obrigado Muito obrigado mesmo, velho Meu pai do céu, velho Taca, tá com os dois Ah, tomei esse dano, cacete Ali tem uma Merda que eu não consigo enxergar É difícil jogar com esse Laser assim, velho Ô, careca Podemos usar Vamos ver onde é que vai me levar Ui, ai ai Não levou uma parte muito legal daqui, não Vou entrar aqui Muito bom Mais coração pra nós, velho Nós gostamos quando eles fazem isso Vamos pegar o próximo aqui Tá, me joga só pra cima aqui Nada de problema Ali Vai pra dois treco Não adianta pra mim Quando eles estão alinhados é melhor, tá ligado Ô, cacete Eu vou tentar não gastar esse Joker, cara Pegue-se Tears up Aí Nossa, tá saindo bem mais rápido agora Peraí Aí Olha a questão de como atirar essa desgraça Aqui tem uma sala Nós temos bastante Se nós podemos usar Quinze Hum Entendo Não tinha nem dinheiro pra entrar Eu nem sei que diabo eu tava fazendo ali Nós podemos quebrar tudo isso aqui Porque simplesmente a gente pode quebrar isso aí Beleza, ó Aqui não deu devil deal, né Então Joker Ah, Krampus ainda, velho Ah, nós queremos isso, velho Vamos pegar Pode ser a nossa chance de vitória Vamos jogar safe, né, guys Sem dar de leidão aí Muito bom Eu não sei se é que o Arace brings power Faz algum Ah, desgraça Metrovision, velho Não me adianta porra nenhuma essa pílula, velho Ah, eu esqueci As caveirinhas Gosto de dar problema pra mim aqui Ah, caralho Never miss your goal Cara, vale a pena pegar aquilo dali Eu não tenho certeza Vamos lá Errei de tom Errei de tom Beleza, tá pro saco Liberei necrópolis Muito bom Ah, vou pegar isso aqui Ah, vou pegar esse aqui Ah, cara Isso tá ficando perigoso Na real que eu sempre jogo desse jeito Pra deixar o mais perigoso possível Tá ligado Deixa eu só ver se eu acho aqui o meu Ixi Maria Não, tá aqui Tá Ah, pai Perigoso mesmo Nossa, eu ia morrer ali, velho Verás Triplo shot, velho Noooo Vou ter que entrar aqui e rezar por alguma coisa Eu vou ter que entrar aqui A Trovision avaça e foder Cara, vão ter que fazer ser perfeito, velho Isaac Isaac Pô, moleque Pô, moleque Se ele é nove vidas Ele pode ajudar Eu virei guppy Porra Vamos ver o que temos aqui Meu Deus Cuidado, velho Eu não acredito Não deu certo É boss rush Ou eu morro Nossa, velho Eu não acredito que eu não estou fazendo boss rush, velho Tchau 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 O que é isso? Cuidado Ah, consegui completar, véi Ai do céu Na boa, véi Eu não tava respirando, véi Curse of the Lost, uma desgraça E aí E aí Coração, bombas, outro lugar sem saída, tá louco, esse, esse mapa tá no inferno. Pra cá, acho que eu não fui, não, vim sim, ah, tá, nesse aí eu não posso pesar, e vamos aprendendo, vim sim, tem pedra que a gente não pode pesar de jeito nenhum velho. Pai pai, dá um caminho. Ui, eu pisei naquela pedra e me explodiu, como, não sei. Tá, não tem caminho pra cá mesmo. Tá, não tem caminho pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O livro de Sete Pecados apareceu. O livro de Sete Pecados apareceu. Que beleza. Vamos ver. Esse cara pode ajudar. O livro de Sete Pecados apareceu. Tchau, tchau. Nossa. Tensar bem aqui. Olha o que tem aqui dentro. Agora que eu percebi, cara, eu tô tenso, eu nem falando direito, eu tô, velho. Porque tá louco, velho. Tanta tentativa, tanto erro e agora com pouca vida ainda, tá ligado? Vai se perdendo, não adianta. Vamos lá. Deu. Vamos lá. Tchau. Tchau. Quarenta e oito horas energy. Cacete. Meu pai, cara, por que que tanto, tão tensa essa desgraça? Pegou uma coisa, né? Isso, jovem. Ajuda, 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 ajuda. Tamo quase, velho. Dá pra sentir a vitória, velho. Tá sentindo o saborzinho dela já. Tá, isso aqui pode nos ajudar bastante, velho. Sala do boss, a hora da verdade, gente. Meu Deus. Não. Não! Ai, poxa! Ah, caralho! Quase o momento de ficar desesperado, velho! Ah, não acredito! Pai do céu, velho! Ah, tá! Vamos começar a procurar uns itens aí, velho! Tá doido, né? Tá na cara do Gol aí, velho! É... Tem que ter uma coisa aí! É... Ah... Agora é a hora do desespero, não tem que fazer. Ah, não, tá! É... Agora é o Hora do Desespero, não tem que fazer! É... Um coração, uma vida a mais, uma chance de viver, beleza, e vamo começar, destrói tudo véi, vamo atrás de, aqui parece que tem uma coisa, olha aí, não, não, perdi cara, beleza, dá pra pegar isso aqui, vou colocar esse aqui, pegar mais bomba, bomba aqui, full health, tears is down, que merda, pegar o coração, não me deu nada, tá louco véi, faz uma vidinha pra nós aí, as graças, não vai prestar, na verdade tem 3 vidas né, foda-se. Beleza. Beleza. Eu achei a sala pro boss ali, mandou. Cara, eu zerei, zerei o mapa, nós temos 3 chances véi, nós temos que vencer. Não tem que fazer, é a hora véi. Ah cara, agora ele abusou naquele dali. Ah, agora nem deu tempo véi, não, o jogo tá contra mim véi, não tem caminhão. Não é isso aí véi, é o maldito. Última chance véi. Meu Deus. Meu Deus. Ah cara, snipado vei. Oh! Meu Deus. Ah cara, snipado véi. Eu não acredito, eu consegui. Meu pai, chupa porco. Isso aí, moleque. Caralho, velho. Que coisa tensa, mano. Ah, velho. Eu fiquei mudo. Eu me... Tá louco. E liberei. Mom's Knife. O item maior de cor desse jogo, velho. O item maior de cor desse jogo. Mas puta que pariu, cara. Que nojo, velho. Que nojo. Gente, obrigado pra todo mundo que se assistiu aí, velho. Foi uma emoção ter conseguido esse item, cara. Puta que pariu. Quanta tentativa pra isso. Mas era isso. Obrigadão mesmo. Até a próxima. E falou, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.